Olá, está começando mais um Semana em Revista e a gente começa o programa de hoje reforçando a convocação para o ato dessa segunda-feira, dia 29 de abril. Além do luto pelos quatro anos do massacre, vamos levar para as ruas a luta pela data base. Nossa defasagem salarial vai chegar a 17% em maio. A manifestação será na Praça Santos Andrade, às 9 horas da manhã. Vale lembrar que no mesmo dia, às 14 horas, tem a Assembleia da Brava Gente. Vamos juntos debater os próximos passos da luta. E essa semana o Cine Saúde lançou um abaixo-assinado contra as privatizações dos hospitais de Londrina. O secretário da Saúde anunciou que pretende repassar o HZS e o HZN para a Funéas. Entre no nosso site e assine. Não vamos permitir que a Funéas continue sucateando as nossas unidades. Quer saber mais? Baixe o aplicativo SuperSind.